A operação, o mais importante é nós salvarmos vidas. Se isto aí vai demorar um pouco mais, isto aí passa a ser secundário diante daquilo que é o objetivo principal. O que é o principal? Vamos deixar com que um cidadão como esse faça aquilo que ele fez, matando quatro pessoas dentro da sua própria casa. Então a capacidade dele também de praticar atos como esse na região, discutivelmente, é possível. Então acho que neste momento o pedido que faço é que deixemos a nossa polícia trabalhar. Ela sabe trabalhar. Dê tranquilidade, tenham tranquilidade, vamos dar tranquilidade à população. Eles sabem fazer a segurança. E aos poucos, vamos chegar lá. Vocês viram que quando ele enfrentou a polícia no primeiro momento, ele usou a família que ele havia sequestrado como escudo. E se os nossos policiais tivessem atirado nele, tivessem revidado, quantas pessoas poderiam ter morrido naquele momento? Pessoas que estavam ali como sequestradas. Então, este é o momento, esta é a nossa polícia. É poder atingir o seu objetivo, respeitando as pessoas que ali vivem e as protegendo. Uma área enorme, todos nós sabemos, e também numa condição difícil, porque dentro de uma mata como aquela, a facilidade de deslocamento noturno é muito maior do que em qualquer local. Então, todo o apoio é bem-vindo. Nunca Goiás rejeitou o apoio de ninguém. Até porque o crime foi cometido no Distrito Federal. Certo? Então, o apoio nós recebemos de todos. É sempre bem-vindo qualquer apoio. Sempre Goiás esteve aberto a quem quer que seja ali para auxiliar nas ações para poder prender o assassino.